E aí Acho que ela foi dormir com a menina A cara dela não ia dormir, que eu devo tudo dormir essas duas Ela chegaram pra dormir, né? Pra trabalhar o momento, e a gente vai ficar sobe Paloma abriu, gente, aqui é a casa Já deixou a fumar aí pra comprar carvão Que aqui embaixo os condomínios tem um mercadinho Ai, olha aqui a mesa que elas já preparam Eu hoje puxo o churrasco ali todo mundo da galinha A gente arrumou a casa Deixa tudo arrumar aqui, eu não entendi o que... Fazer pro ar-condicionado, pro negócio de ar-condicionado Paloma se mudou, não é aquele apartamento que eu senti que não chega pra vocês É um outro, que é no mesmo condomínio Se eu mostrar pra vocês esse apartamento de pá Aqui é a cozinha, ó Aí ali a área de serviço Eu cheguei aqui agora, né? Não tinha conhecido ainda Aí aqui a sala Ali a área de churrasco Não tem aquela divisão, aquela porta, né? Aí aqui ó, a área de churrasco Mãe, ela chegou por aqui Eita, eita Mãe, ela chegou por aqui linda Como tá linda a minha rainha? Aí tem esse cantinho aqui, deixa eu mostrar pra vocês rapidinho O apartamento de preta novo Que é o quarto da menina, ó Vendo? Inacabado que ela começou depois Não conseguiu botar o resto Aí aqui é o banheiro Um tour da casa de pai Tem a moeira da menina E aqui é o quarto dela, ó E a minha mãe tá dormindo aqui A pirraia tá aqui dormindo A pirraia tá aqui dormindo Deixa eu mostrar aqui o closet Já vou Eita, eita Qual a minha mãe Qual é a minha? Vamo lá Tem uma ilha de preta Altudinho Tem a pirraia dormindo closet Tem, ó Ráia, ó Tem a pirraia dormindo closet Tem a porta do closet E a minha tá aqui dormindo, ó E qual é a cidade a dormir? Ó aqui ó Ah, quer participar Cê tá aí dormindo Aí uma badu ali E esse trovão da giradinha da giradinha amanhã ela já mostrou minha filha amiga chegou demonstrando foi mãe gente mãe mãe a viajando foi uma coisa que eu tava falando agora nem escutou eu na carne do dente eu faço virada fazendo eu faço viu pode deixar comigo eu quero outra faca eu não corto com essa aqui não vai fazendo arroz demora muito não gosto só dessa aí mesmo ele é esse daqui da minha frente suma com esse eu aqui fazendo um vinagreta gente eu cortei pequenininho irei pra uma daqui pra uma corte muito grande a pergunta que não tem calar é vocês gostam do vinagreta pequenininho ou grande a gente gosta maiorzinho né eu gosto bem minúscula mesmo aí eu tô aqui cortando e vou conversando em latinha aqui tá bebendo tudo nada saí a casa está no marquinho saí porque a fumaça exalou a casa inteira e eu fui pra vocês eu não consegui respirar ai meu Deus eu paparante meu Jesus ai eu corri pra cá pra respirar deixa eu mostrar pra vocês como tá de fumaça não dá pra ver mas tá cheio de fumaça não dá pra perceber tentei correr gente e cortar a cebola mas infelizmente amanhã tem que cortar grande palma também ai tinha que ser ele pra cortar já chorei horrores ai tô aqui cortando ó negócio meio pequenininho a casa em pesadela é de humaça do sessorraixo é a cela de paloma tem que ir junto com a área de serviço a área de sessorraixo ai tá em pesadela de luz Aí é isso, cortando aqui bem minúsculo Aí eu vou de pouquinho em pouquinho Olha lá quando ela corta Eu ainda corto mais fininho do que isso Olha, a cebola eu choro Aqui é, vai demorar É não, fica aqui, viu Se sair daqui eu vou estirar, não é pra colher de sol aí não E olha com quem titia já tá, pessoal Quem é que é essa menininha aqui, hein Quem é essa menininha de cabelo carciado, minguinho E assista também mais vídeos aqui no canal 1900, a gente posta toda hora E todo momento tem atualizações Então corre, se inscreva E deixa aquele super like Que já já tem mais vídeos pra vocês E aí E aí E aí O que é isso?